Voltando pra nossa lista Diga, 6 mil reais 6 mil reais, essa faixa de preço é legal, hein Então, é, legal nada, né Porque assim, só tem uma Porque galera, você botou o Triton aqui Mas o Triton nem vende mais, cara Vende até vende Mas eu só coloquei por colocar, ele tá acho que 6.999 É, ele tá mais caro Do que a faixa de 6 É, o Triton ele nem entra aqui No seu 6, quem que entra por 6? Me ajudei Você quer uma curiosidade? Que comentaram na live e fui pesquisar Não tem estoque dele Então, cadê a nave lunar? Não tem estoque dele hoje Mas ontem tinha, ó, se você passar aí Ontem tinha, 28 de julho É, ontem tinha Ele tá nessa coisa aí, de ficar variando estoque Ah, mas vocês testaram esse? Olha, esse especificamente A gente testou muito igual É o mesmo chassi, mesma configuração Só que parece que a nave fez Umas certas atualizações nessa nova versão É tipo a Helios Neo Nós não testamos exatamente o Helios Neo Que a gente tá aqui na Tierlish Porque nós testamos a versão com 3.700HX E depois a Acer fez uma pequena atualização Que virou 3.650 Mas vamos considerar o mesmo notebook Então esse lunar a gente testou uma versão exatamente Não é exatamente igual Mas muito parecida Então a gente pode considerar Só que é isso Hoje ele está sem estoque E aí, espero que volte Espero que volte Porque é um notebook muito bom Exato A gente gostou muito desse lunar aqui Ele é legal porque Ele nessa faixa de preço aí Até se subir até uns 7 mil reais Ele vai ser o único notebook com tela de 16 polegadas Apenas ele Pode crer Só ele Até o Avel Porque aí, beleza Temos um lunar aqui Qual que é a outra opção? É o Avel O novo Avel Tem mais um aí nessa opção Que ele é meio esquecido Diga Mas ele existe Quem? Super Frame Force Ah, o Super Frame Ele está ali, ó Do lado do Cadê? Aqui, ó Esse? Em cima Ah, é verdade Super Frame Force Ainda bem que alguém lembrou Ele é meio esquecido Mas ele está no jogo Cara, eu não achei ele ruim, não Não, não é ruim É um notebook Eita, nós Ué, a versão em 7 não tem mais? Só a versão em 5? A versão em 5? É, só a versão em 5 12,450 Mesmo CPU do Nitro-V Que custa Ele nunca saiu desse preço É, não, mas também está por 6 Sim Podemos botar ele aqui também Acho que ele lançou nesse preço E ficou nesse preço o resto da vida Ó, pode ver 2 Tongue Fang Só que 1,16 1,15 Acho que aqui já dá um favor pra nave Tá E aí tem um terceiro Tinha um terceiro antes de começar aqui É, até Alguns meses atrás Que era o Avel e StormBS Que tinha um suco Talvez ele até ganhasse essa disputa aqui Acho que não, mas Tinha chance Porque ele é muito Ele é a 40,50 mais forte Que nós já testamos E ele ficava aqui, ó No seu 6 também, né Pegar aqui a média de 3 meses, ó Ele ficou muito tempo Sempre No máximo 6,000 reais Ele podia comprar ele com o dobro de RAN Às vezes, né Pegava, já comprava ali com 32 Que era bom pra caramba Mas com o lançamento Desse cara aqui, ó O Avel e StormBS Ele saiu Saiu de linha Não vende mais Quem entrou no lugar dele É o Avel e Storm450R Qual que é o problema? O preço desse cara Tá surreal Tá muito interessante Inclusive, tá quase inviabilizando Até o Nitro V 40,50, né Tem um pouquinho de chão ainda, mas É, mas você fica pensando Pô, será que vale a pena Enverteir um pouquinho mais Chegar no Avel e Storm450R e tal Preço tá muito, muito bom, né Bem próximo dos seus 5 O problema é Não testamos Então, nesse caso É um cara que assim Sendo bem sincero, galera Que é esse aqui, né É o que tá com a foto do dragão É esse aí É esse aqui, né Sendo bem sincero Eu levaria em consideração O Storm450R Ah, mas vocês não testaram Então, mas se fosse pra eu comprar hoje Sipac é um dos modelos Que eu arriscaria Mesmo sem testar Eu arriscaria que ele seria Uma das minhas escolhas Porque parece que tá Muito redondinho A fórmula dele Ainda sai em muitas coisinhas Do StormBS Que é aquela coisinha Mesma construção Pra ser o mesmo notebook Ele não tem saída de vídeo Pro LSVC também Então assim Muda essas coisinhas Eu não falei que é minha escolha Eu falei que eu consideraria ele Calma aqui Minha escolha talvez não seja E aí o ponto é Ele tá mais barato que o StormBS? Tá, mas ele vem com 8GB Mas dentre todos ali O Lunar também vem com 8GB Mas você pode colocar mais Na... Direto na nave E daí tem o... O Superframe Que tá um pouquinho mais caro Mas tá com um processador Um pouco... Bem mais fraco, né Sim Aí é o seguinte O 450R Mesmo no quanto giga Você personaliza fácil No site da Véu Ele ainda fica dentro da faixa Ele sobe pra 5.817 No preço Cheio ali Sem desconto Sem nada Tem outro ponto O único que não tem tela 100% SRGB Dessa faixa aí É o Superframe É É o diferencial Eu considero Já vamos fazer A nossa avaliação aqui Você começou A última Oi Papi Qual que você escolheria Você tem 6 mil reais Qual que você compraria Eu vou testar fugindo Pra não votar Eu iria no Avel Storm 450E É mesmo? É Olha aí, cara Não testamos Mas... Esse aqui Provavelmente Ele é muito parecido Com o Avel Storm BS Eu considero ele Melhor opção Que os outros Da mesma faixa Perguntaram se Vamos testar? Vamos Tá comprado Mas eu não iria nele Você viu? Até pelo fato De não ter testado Eu sei que é uma Eu levarei em consideração Mas quem que eu compraria Entre esses três Nave Lunar Tela de 16 500 nits Ah, se bem que É, mas Uma observação O Lunar Que nós testamos Ano passado Tinha uma tela De 500 nits O novo não tem mais É uma tela de 16 ainda Mas agora baixou Pra 300 ou 350 nits Mas eu acho Que eu iria de Lunar Porque a tela De 16 Me pega um pouco mais Agora A USB-C Tá com vídeo Coisa que o Avel Não tem Né? E... E é isso Esses são os motivos Pelo qual eu iria No Nave Lunar E você, Tc? Desses três Qual que você pegaria Por 6 mil reais? Lunar Lunar também Tela de 16 polegadas O S&P vai ser Com saída de vídeo Vai de camisa de saudade Essas coisas Essas coisinhas aí Fazem diferença Querendo ou não, pô É um pouquinho mais caro Mas tá dentro da faixa Tá dentro da faixa Entrega um pouquinho mais Se tiver estoque Se tiver estoque Se tiver estoque 40 e 50 40 e 50 Ele tava quanto? Ele tava 5 e 600 5 e 700 Colocando upgrade de RAM Tá Ele tava aqui, ó A RAM da nave é bem baratinha É muito barato A RAM é baratinha No site da nave Então eu não Eu não encontrei Tipo, não considerei Ele nesse valor Por ele tá fora de estoque Com 8 gigas Então eu trocaria Trocaria? É Ué Você iria de Lunar Em vez de Avel Pode ser Se a gente testar o Avel E ele surpreender muito Se ele tiver o suco Esse Avel Tem chance dele passar A nossa opinião Provavelmente ele vai ficar Na frente Só que ainda é uma 40 e 50 É, mas sabe qual é o ponto Que me pega, Vap? USB-C com vídeo E tela de 16 Tá ligado? E aqui é um i5-13500H Tipo, não é um 12-450 Ou um 13-420 É um bom processador Provavelmente ainda Um pouco abaixo Do Ryzen 7 7735 Do Avel Que é esse? Só que a tela Pesa mais É, eu particularmente Iria de Lunar Eu acho que por esse preço É, ele seria A minha A minha escolha aí Mas confesso Que tinha poucas opções também Nessa faixa de preço Só tem Tongue Fang Você não encontra Acer Asus Em alguns casos Você encontraria o TUF Com a 40 e 50 Mas é aquela coisa São promoções Muito nichadas Aconteceram pouquíssimas vezes É, não dá pra considerar Apesar que por um bom tempo Ele ficou na casa dos 5 e 800 Se eu não me engano Volta a minha história É, mas ó Se a gente pegar aqui, ó 6, 6 Aí beleza Aqui Aqui É bem na linha Mas aí volta Aí aqui Pegaria de novo Aí aqui ficou um preço legal Por um tempinho, né? Mas já volta A ficar acima de 6 Caiu um pouquinho Volta a ficar acima de 6 Então aqui eu acho que é acima de 6 O TUF 45 Ele é acima 1 real a menos dos 6 mil Passa, né Vap? 2 reais já não passa Não Não, vamos falar 100 reais Não, até 100 passa, vai 6 e 99 Tá 6 Não Tá Aí tá 6 e 99 Ah, cara Não, mas vamos A gente tem que Vamos A nossa conta tá sendo Meio de padaria também A gente não tá pegando A média, a média real A gente só tá olhando Fala, ó Tô batendo o olho aqui Tá tudo acima de 6 Tá sempre acima de 6 Tá ligado? É Não, mas esse por exemplo Eu falei Olha a linha Porque no gráfico Tem a linha de 6 mil reais A linha roxa tá o tempo todo acima É Tem 3, 4 pontos Que ela vai pra baixo É aqui, ó Você não precisa nem passar o mouse Pra ver o preço É claro que ele custa mais Do que 6 mil reais É verdade Tem as linhas aqui, né cara É Tem as linhas Passaram ali, não sei E se a gente pegar o muito caro O muito caro também tem as linhas? A gente pega um Scar Tem as linhas Só que Às vezes Elas vão mudando a proporção Ah, elas são mais É, tá aí Tá aí Pois é uma boa observação Nem todos você consegue usar Mas é que nem esse Eu também não lembrava disso Olha aí O TC é o cara que desenvolveu O site junto com o Deis Eu só tinha me esquecido Completamente disso O VAP que É que o VAP Entre nós Você mexe bastante no site Mas o VAP acho que mexe Mais Talvez, ou não Não sei Só que não Nessa parte não muito É, porque o VAP Fica lá Mas eu olhei aqui agora Você passando Só vi a linha ali É Faz sentido Em alguns modelos Dá pra Ver isso, né E TC, vai ter novidade Nesse site aqui, né Você tá me falando que vai ter Vai, vai ter bastante coisinha Aí, ó Fiquem de olho no nosso Bench Promos aí Que vai ter mais coisas Esse cara aqui em breve Vai aparecer também Na nossa tier list Então, cara Aqui acho que é o No Bench Unanimidade 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 Nossa Unanimidade Isso Nave Lunar Seria a nossa A escolha dos três aqui Mas faz a votação pra galera aí Vou fazer Nave Lunar Storm 450R Ou Superframe Force Qual que a galera Escolheria aí Acho que Unanimidade 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 Eita E a música Parou de novo É esse tecladinho Ah não Eu já tirei o teclado Não sei porque Que essa música tá parando Eita Nois Enfim Aí, boa Essa foi Essa foi a faixa de preço legal Foi legal Mas Deixa a galera votando Enquanto a gente vai pensando Na nossa próxima escolha Bom, o Lunar ganhou aí Pode encerrar Essa votação aí Eu imaginei também Apesar que foi bem Ó, ó, ó Viu? 44% Pro Storm 55% pro Lunar Aí, ó E ó, pessoal Passando aqui pra avisar Que nós temos o nosso site De promoções O BenchPromos.com Onde a gente posta promoções De notebooks e periféricos Então, depois vai lá Dá uma olhada Que você vai curtir Fechou?